Bom dia, bom dia pessoal! Aqui em Nossa Senhora dos Eméritos, subindo aqui no monumento. Lá onde é que ficou o carro lá e agora que tá na metade da subida. Aqui chegamos ao primeiro patamar que fica ali, o nome ali e a paisagem, a visão aí ó, como é bacana. Mas pra chegar lá onde os meninos estão ó, olha a diferença lá. Na verdade aqui ó, vão continuar subindo. Pronto pessoal, agora sim, estamos aqui no monumento aqui da Nossa Senhora dos Eméritos. Virar a câmera aqui pra vocês verem a paisagem agora. Essa é a visão daqui de cima ó. Lindo né? Agora são exatamente 5h55 da manhã. O dia iniciando. Esse aqui pessoal, é o outro lado. Na verdade, a pista dali de quem chega, ela faz uma curva grande e tem outra subida aqui. só que não é com tantos degraus quanto a outra parte ali, bem construída. Aqui é bem mais rústico. Aqui é encalçamento e eu acho que dificulta até um pouco mais pra subir. E eu ainda tô ofegante ainda. Isso mostra que eu tô um pouco fora de forma. Mas olha a visão lá. Aqui de cima. Aqui o monumento, Nossa Senhora dos Eméritos. Belezas do Piauí. Bora lá pessoal. Agora na descida aqui. Ó, vou virar a câmera aqui pra vocês verem aqui. O que eu acho lindo é a imagem, a paisagem na verdade ó. Quem anda né meu amigo, quem viaja, tem essas oportunidades. Ó, começo do dia, eu tô contemplando aqui essa visão aqui ó. Maravilhoso demais. E aqui na nossa região né? Não é longe não. Mas essa visão aqui ela é muito bonita.